Olá, eu sou André Moraes, analista de investimento e hoje vou falar sobre mercado de ações em 2018. Na verdade, muita gente tem me perguntado por que tanta gente falando sobre mercado de ações ou por que ficou tão interessante investir no mercado de ações. Eu vou até tomar a liberdade de abrir até um pouco mais essa pergunta, né? Por que ficou tão interessante investir em renda variável? Pois bem, renda variável é bem mais do que ações, a gente também tem ações na renda variável, mas você pode investir em fundos imobiliários, que também é renda variável, que de certa forma é um investimento imóvel, só que de uma forma diferente. Você pode investir em um ETF, que é um fundo de ações que replica um índice, por exemplo, que é o índice Ibovespa. Então a gente vai responder essa pergunta, mostrar por que por muito tempo a renda fixa era o suficiente, agora a gente precisa ser um pouco mais ousado, perfeito? Antes disso, eu só queria fazer um convite para vocês, para todo mundo entrar aqui no meu blog, que é o andreemoraesnabolsa.com.br Aqui a gente toda semana tem conteúdo novo falando principalmente sobre mercado de renda variável, mas falando sobre investimento. Você que está começando no mercado, tem muito conteúdo aqui gratuito para você conhecer, para quem vai fazer operações mais longas tem conteúdo voltado para swing trade, para quem deseja ser um trader e fazer operações mais curtas, tem também aqui conteúdo para day trade e além disso, você pode vir aqui, deixar seu nome, seu e-mail, se inscrever no nosso blog, clicar aqui no sininho e aí toda vez que tiver conteúdo novo, você vai receber em primeira mão, perfeito? Bom, todo mundo sabe que a gente viveu a partir de 2010, uma crise na economia, nossa economia que ia muito bem até então, até 2008, com, na verdade, a economia dos países emergentes indo muito, muito bem. 2008 teve aquela crise nos Estados Unidos, uma crise imobiliária que acabou, num primeiro momento, incomodando tanto a nossa economia, mas no segundo momento trouxe para a gente aí uma série de dificuldades. E a gente teve, a partir de 2010 e saindo dessa crise agora, ou seja, até 2017, uma economia enfraquecida, a gente teve aí aumento de desemprego, aumento de inflação no primeiro momento, o que elevou a taxa de juros e que trouxe, de certa forma, um descontrole nas finanças, não só dos Estados, dos municípios, do país, mas também dos brasileiros. Com isso, com esse desequilíbrio econômico, é normal que as empresas que estão aqui no país lucrem menos e, portanto, o desempenho da renda variável não foi tão bom nesses últimos anos e também faz com que, principalmente por conta de, num primeiro momento, você ter uma inflação muito alta, que o juro fique lá em cima, num patamar muito alto. E isso faz os títulos de renda fixa pagarem muito bem, já que praticamente todos esses títulos de renda fixa têm como referência a taxa Selic, que é a taxa aí que o governo remunera aí os seus títulos, perfeito? Aí na tela tem um gráfico que começa aqui a partir de 2002 do valor aí dessa taxa Selic. Então, no momento de economia de real amadurecendo, lá nos anos 2000, essa taxa Selic era alta, era muito bom investir em renda fixa, porque a inflação estava lá em 5, 6%, ou seja, você recebia quase 20% ao ano. E conforme o real foi amadurecendo, a nossa economia foi amadurecendo, essa taxa foi caindo. Até que em 2013 ela estava lá embaixo, perto aí dos 7%. E com essa deterioração da nossa economia, com aumento de inflação, essa taxa Selic começou a subir. Então a gente teve, principalmente entre os anos de 2014 e começo de 2017, uma taxa Selic muito alta, superior a 14%. Então você tinha uma grande remuneração na renda fixa, você tinha título prefixado do Tesouro, que chegou a pagar 17% ao ano. Um título aí que tem muito pouco risco, ou seja, é uma rentabilidade com inflação de 6%, 7%, uma rentabilidade no final das contas de 10% ao ano, assim pela inflação, que é uma rentabilidade muito boa. Pois bem, a partir de 2017, essa taxa Selic começou a cair e hoje está aí no menor patamar que a gente vê aqui nesse gráfico, desde 2002, que é de 6,75% ao ano. E com viés de mais, pelo menos, um pouquinho de queda, muita gente já especulando, uma possibilidade de queda até 6,5%. Pois bem, o que acontece com essa taxa Selic a 6,5%? A rentabilidade da renda fixa fica pequenininha, tá certo? Mesmo que você tenha uma inflação, sei lá, de 3% ao ano, ou no centro da meta de inflação de 4% ao ano, você vai ter aí líquido, talvez, 2% de ganho ao ano investindo o seu dinheiro. O que é uma rentabilidade pequena quando a gente olha o histórico aí de rentabilidade no nosso país. Pois bem, taxa de juros caindo, inflação caindo, economia se reorganizando, significa que você tem uma melhora na economia, melhora na oferta de emprego, melhora no nosso bolso, no bolso do cidadão e melhora também na saúde da empresa. Então, se a empresa está mais saudável, se as empresas brasileiras estão mais saudáveis, é normal que elas lucrem mais, que elas produzam mais, que elas vendam mais e que lucrem mais. E isso faz o quê? O valor da ação da empresa subir. É isso que a gente tem, inclusive, enxergado aqui. Eu queria até pôr para vocês um gráfico que está aí na tela, que é o Ibovespa a partir de 2002. Então, no mesmo período ali que a gente tem naquele ciclo de juros, em 2002, quando a gente saiu da crise, a gente teve aí uma perna muito forte de alta do Ibovespa de 400%. Veio a crise de 2008, o Ibovespa caiu, depois teve mais uma perna aí de 127% em 2009. Ou seja, essa foi a valorização do Ibovespa que veio a partir de um equilíbrio econômico. E a gente já sente isso hoje. Tanto é que o Ibovespa, apesar da economia ainda estar começando o processo de recuperação, o Ibovespa já rompeu o topo histórico. E o que a gente acredita é que esse movimento é um movimento que está só começando, tendo em vista que a economia só começou uma recuperação e se essa recuperação firmar, a gente tem muito mais o que subir. Quando a gente olha para o Dow Jones, por exemplo, para o mercado americano, a última grande crise dele foi em 2009. E aí a economia estava desequilibrada. Quando ela entrou nos eixos, olha só, são sete anos já de tendência de alta, de mercado de ações subindo, de economia equilibrada, felizmente para eles e é o que a gente espera aqui para o Brasil, perfeito? Então, se a gente acredita, se a maioria dos analistas acreditam, se os economistas acreditam que existe uma possibilidade de estarmos apenas no início do ciclo, é muito provável que o mercado de ações tenha muito a se desenvolver nos próximos anos e, portanto, dando uma possibilidade de uma rentabilidade superior àquela que você encontra na renda fixa hoje, perfeito? Bom, a gente falou de abrir um pouco mais do que o mercado de ações e você pode, por exemplo, se você falar assim, poxa, eu sou um profissional liberal, eu tenho outras atividades, não tenho tempo de aprender sobre mercado de renda variável, eu não quero entender os riscos, não quero entender as possibilidades, quero passar essa responsabilidade para alguém, você tem alguns fundos que são fundos que investem em ações ou investem em renda variável, fundos, por exemplo, que investem só em ações da Petrobras ou só ações de Vale, fundos multimercado que investem tanto em renda fixa quanto em renda variável, que nesse fundo tem um gestor que vai cuidar do seu dinheiro. Então você paga uma taxa de administração, hoje em dia já há taxas de administrações bem pequenas, diferente do que a gente tinha no passado e essa pessoa, que é uma pessoa preparada, vai cuidar do seu dinheiro. Então essa é a primeira forma de entrar no mercado de renda variável em busca, sabendo que ali existem riscos maiores, em busca de melhor rentabilidade, de uma rentabilidade melhor do que você tem na renda fixa. Ou você pode escolher estudar sobre o mercado de renda variável e você mesmo tomar suas decisões. Quando a gente teve aquela perna de alta monstruosa do mercado em 2002, o mercado de home brokers ainda não estava tão desenvolvido, então era difícil para o investidor em casa fazer suas operações. Mas hoje esse mercado está muito desenvolvido, as taxas cobradas de corretagem são muito baratas, se comparado a 10, 15 anos atrás. Você tem aí muitas ferramentas que foram desenvolvidas pelas corretoras, inclusive pela CLEAR, que é onde eu estou hoje, que ajudam e dão agilidade aí na tomada de decisão e aí você, a partir daí, você vai ter claro, saber exatamente que tipo de investimento você vai fazer. Existem duas escolas principais de análise que foram criadas para tempos diferentes. Para quem quer investir a média e longo prazo, fazer algo mais longo, apostar no movimento maior de mercado, a escola que eu indico é a escola fundamentalista, que estuda o valor da empresa, os números da empresa, o que ela tem de expectativa de crescimento, quais são os números reais, o que ela tem de lucro em relação, por exemplo, ao patrimônio, o setor que ela atua, se é um setor promissor, enfim, a análise fundamentalista é um voltado um pouco mais para médio e longo prazo. E você tem também a análise técnica, inclusive eu sou analista técnico, analista de gráfico, onde você pensa no movimento bem mais curto, ou seja, você vai especular no mercado olhando um gráfico como esse que eu mostrei anteriormente de preço, quer dizer, o desenvolvimento do preço em função do tempo, perfeito? Ou seja, você trabalha observando o preço, enquanto que o analista de fundamentos, que pensa num prazo maior como investimento, trabalha olhando o valor da empresa, perfeito? Esse aqui é o investidor de longo prazo, de médio prazo e esse aqui é o trader que deseja fazer as suas operações com mais frequência, entrar e sair e aproveitar momentos menores, movimentos menores de mercado, perfeito? Uma coisa que impede muita gente de iniciar no mercado de renda variável é alguma coisa que às vezes se fala ainda, né? Por exemplo, precisa-se de muito dinheiro para você investir no mercado de ações. Isso não é mais verdade. Você tem hoje contas em corretoras que são gratuitas, você não tem nenhum tipo de taxa, como geralmente são cobrados nos bancos de manutenção de conta, taxa de custódia. Por exemplo, na CLIA você só paga corretagem que é um valor por transação, aliás, um valor que é um centésimo do valor que era há 15 anos atrás, tá certo? Então você consegue com muita facilidade ter uma conta aberta na corretora e aí você pode ir investindo em ETF, investindo em fundos imobiliários, mesmo investindo em ações ou investindo em contratos futuros de índice, que é por onde hoje muita gente começa, né? De mini índice, né? Com valores pequenos, de a partir de 25 reais começar os seus investimentos. Muita gente fala que mercado de ações parece loteria, né? É outra coisa que traz um pouco de medo para quem não conhece o mercado. Ora, pode ser, né? Da mesma forma que se você nunca fez uma aula de medicina e for fazer uma cirurgia, é muito provável que o paciente vai ter alguma complicação, né? Se eu, que nunca tive uma aula de advocacia, for defender alguém num tribunal, provavelmente esse meu, essa pessoa que eu estou defendendo vai ter também problema no tribunal. Se você entrar no mercado de ações sem entender como o mercado de ações funciona, ou seja, sem investir anteriormente em aprendizado, a bolsa de valores pode parecer uma loteria. Mas quando você estuda, né? Entende os riscos, entende as possibilidades, sabe onde entrar numa determinada operação, aonde investir para numa empresa que tem valor, esse risco é claro mitigado e a bolsa de seja de ser uma loteria para ser alguma coisa de certa forma objetiva, tá certo? E é claro, o sucesso vai vir a partir de muito estudo, de muita disciplina e de muita dedicação como em qualquer profissão, perfeito? Bom, eu espero aí que a gente tenha explicado um pouco do porquê investir a partir de agora, se você não investe ainda no mercado de ações. Estou à disposição aqui do blog para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham nessa caminhada. Aliás, tem muito material para quem está dando os primeiros passos e espero encontrá-los todos aí no mercado de renda variável, fazendo seus investimentos com muita disciplina, mas também com muita segurança, perfeito? Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo.